Oi gente! Bom, eu vim mostrar pra vocês como que eu tô fazendo agora no inverno pra secar meu cabelo com um difusor, que é aquele bico que você encaixa no difusor. Os cabelos já foram lavados e agora eu tô finalizando ele como de costume. Dessa vez eu não usei um protetor térmico, porque eu ainda não encontrei, tá? Mas se você conseguir, vai ser ótimo, porque aí você vai proteger seus fios do calor do secador. E na hora de secar, gente, eu não tenho frescura, tá? Eu simplesmente jogo a cabeça pra baixo, tá? Faz com que os fios fiquem bem soltinhos e de movimentos de baixo pra cima eu vou fazendo com que eles sequem por igual. Nessa hora eu não ligo muito se vai fazer frio, se não vai. A minha necessidade nesse momento é secá-lo, porque já tá tarde e eu preciso dormir e tá muito frio pra poder secar naturalmente. E aí eu viro a cabeça pra um lado, pro outro, até eu perceber que ele já tá seco por igual, tá? Esses movimentos com o braço é até engraçado, parece musculação, né? É um pouco cansativo, mas depois fica bom, eu gosto bastante. E tá aí também o resultado do cabelo antes de secar com o difusor e depois. Dá pra ver muito bem o fator encolhimento, que é normal, né, gente? E eu gostei bastante, tá? Eu tô fazendo isso quase sempre, agora aqui tá frio. Ele fica com esse aspecto durinho, mas como eu vou dormir, eu durmo com ele dessa forma. No outro dia eu acordo, passo um óleo ou borrifo água, tá? E ele vai ficar lindo, maravilhoso, como sempre. Então eu vou ter ótimos day afters. Então é isso, gente. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Se gostou, clica em gostei. Não se esqueça de se inscrever no meu canal pra receber mais vídeos como este, tá bom? Um beijão e te espero num próximo vídeo. Tchau! Tchau!